A CEMIG trouxe um projeto inédito aqui para Buritis e que envolve a educação para as crianças. Mais Buritis é um oferecimento Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Odonto Company, Ótica Vemos e Posto Montrelato. Esse é o nosso projeto chamado CEMIG nas Escolas. É um projeto de eficiência energética e o principal objetivo é incentivar o uso consciente da energia, né? Uso sem desperdício, pensando nas próximas gerações, né? E incentivar esse uso consciente principalmente nas crianças, porque elas que são a nossa porta-voz aí para o futuro. E conversando com as crianças e repassando a importância do uso eficiente da energia elétrica, elas conseguem levar para casa e falar com os pais, com o responsável. E antes disso a gente já teve todo um trabalho nas escolas, com palestras, com distribuição de kits, com figurinhas, álbum de figurinhas, as próprias palestras, uma gym bag com vários materiais interativos para incentivar mesmo a criança a participar tanto da palestra como vir a nós conhecer o nosso circuito, né? Que é o nosso circuito tecnológico com vários jogos. Nós temos aqui um jogo de perguntas e respostas, um jogo de tabuleiro, a maquete de uma casa sustentável, um jogo de realidade virtual e dentro do caminhão é o nosso carro-chefe, que é o nosso jogo de enigmas chamado Escape Room. Então a criançada que vier aqui na Praça da Juventude vai encontrar muita tecnologia, que é o que criança gosta, né? Incentivando ela, né? Tendo a curiosidade de saber modos para economizar energia, que é um tema que a cada dia tem que ser mais falado nas escolas, né, Tainá? Isso concordo plenamente. Como eu falei anteriormente, as crianças são aí a nossa porta-voz, né, Otúvio? E voltando, trazendo todo esse material de incentivo mesmo, para realmente, para a gente aprender a utilizar a energia de forma eficiente, da forma correta, evitar desperdícios. E basicamente esse é o objetivo do projeto. Então tá aí, conversamos com Tainá Rodrigues, vou deixar o espaço aberto aqui para você reforçar o convite, especialmente para os pais, né, para trazer os seus filhos aqui para a Praça da Juventude, aqui de Buritias. Isso, nós vamos continuar o nosso atendimento hoje, né, até as 17 horas, mas estaremos aqui novamente na sexta-feira e no sábado de 9 da manhã até as 17 horas, 5 da tarde. Tchau, tchau. O que é isso?